Nós estamos recebendo os moradores aqui da comunidade de Barueri pra gente poder praticar a caridade, aquilo que Deus nos pediu, né? Então, eu espero que você, meu amigo e minha amiga, também pense naquele morador de rua, que você abra teu armário e tire uma roupa que você não usa mais, que você pegue um par de sapato. Minha amiga, hoje é a hora que você cozinhar. Que você estiver preparando o teu almoço, o teu jantar, faça um pouco a mais, faça uma marmitinha e leve ao morador. Ele está com o estômago doído, com o estômago vazio. E você vai ganhar uma coisa muito importante. Você vai ganhar a gratidão de Deus por você estar ajudando, auxiliando quem precisa. Achei!